E aí Vamos nós aqui galera, vamos buscar um cliente ali, que está na BA026 Aqui liga a Maracaida do Mato, vamos dar socorro o cliente ali Essa é a coelha nossa que é essa aí Tá muito verdinho aqui, bem verde, deu bastante esse dia Beleza É isso aí